Na frase there's time to spare, há tempo de sobra, essa palavra spare é muito interessante, ela é tanto um verbo quanto um adjetivo e ela significa não necessariamente de sobra num sentido de muito, de excesso de alguma coisa, mas sempre significa que você tem mais do que é o mínimo necessário, você tem mais do que suficiente, ok? Então se você precisa de 100 gramas de alguma coisa e você tem 120 gramas daquilo, você não tem um excesso, não é que você tá com muita sobra, mas você tem as suas 100 gramas e ainda sobra um pouquinho, ok? Então isso seria to spare e é muito comum as pessoas perguntarem se você tem alguma coisa spare, no sentido se você tem um extra que você possa doar, que você possa emprestar pra alguém. Por exemplo, existem algumas campanhas que solicitam voluntários e eles perguntam, do you have any spare time? Ou seja, você tem algum tempo sobrando, algum tempo que você possa doar pra pessoas que moram em países de língua inglesa ou que já viajaram pra países de língua inglesa, às vezes andando na rua já se depararam com pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica que pedem dinheiro na rua. É muito frequente essas pessoas perguntarem se você tem spare change. Spare change seria aquele trocadinho que você não vai usar. Change é o troco e o spare, então, é que aquilo tá sobrando, que não vai lhe fazer falta, ok? Outra curiosidade, o pneu do carro, o step, que em português a gente chama step, e em inglês é o seu spare tire, ou seja, é o seu pneu extra, é o sobressalente. Pra gente praticar uma frase que eu vi bastante no ano passado em campanhas que era pra arrecadar e distribuir equipamentos pra que alunos pudessem fazer aulas online, já que todas as escolas passaram pra modalidade online por conta da pandemia e nem todos os alunos dispunham desse tipo de equipamento. Então, haviam algumas campanhas que aparecia a seguinte pergunta, você tem um dispositivo sobrando? E aí, em inglês, dispositivo, laptop, computador, iPad, tablet, telefone, serão devices, ok? Então, a device é um dispositivo. Então, como seria essa pergunta? Você tem algum dispositivo sobrando? E a gente tem duas formas de fazer essa pergunta. Tanto pode ser, do you have a spare device? Que seria mesmo, você tem um dispositivo sobrando. Ou então, se eu usar algum, que vai ser no caso, any, eu vou botar device no plural. Do you have any spare devices? Ok? Então, do you have a spare device? Or, do you have any spare devices? Do you have any spare devices?